Bom dia, meus amigos que me acompanham pelas redes sociais. Hoje, sexta-feira, dia 11 de dezembro de 2020. Eu quero hoje ser melhor que fui ontem, aprendendo e consertando o que errei ontem, com os erros de ontem. E também procurando ser melhor porque a gente tem se deparado com muitas pessoas criticando as pessoas por ter tomado atitude, caminhos diferentes do nosso. Julgando, criticando, falando daquelas pessoas, magoando daquelas pessoas. Mas eu quero dizer que todos nós temos defeito. Procuramos sim a perfeição, mas nunca chegamos nela exatamente. Nós sempre erramos e magoamos as pessoas quando criticamos a forma que ela vive, a forma que ela vive. E falando nisso, eu tenho um exemplo na Bíblia que Jesus, quando ele foi ser crucificado, a Bíblia diz que as pessoas cuspiam, jogavam pedra, jogavam as coisas nele. E ele olha, a Bíblia diz que ele levanta a cabeça para o alto, de onde vem nosso socorro, né? E ele fala assim, pai, perdoa elas porque elas não sabem o que faz. Se o mestre não deu um exemplo desse, porque eu, ser humano, Fernando, vou ter que julgar as pessoas o que ela faz ou deixa de fazer. Meu amigo, a gente critica a pessoa por um corte de cabelo. Nós criticamos as pessoas até o modo que elas sentam, o que elas falam. Agora imagine, pense comigo, eu te faço uma pergunta. Se você fosse cuspido na cara, jogado pedra, colocado uma coroa na tua cabeça de espinho, de arame, como tu se sentiria? Vamos refletir, vamos pensar mais, vamos amar mais. Porque ele pediu para que o pai perdoasse aquelas pessoas que até mesmo lhe acusavam, sem ele ter cometido nenhum crime, sem ele ter cometido nada. Apenas fazia milagre para as pessoas. Então, antes de julgar, antes de criticar, vamos lembrar do que o mestre passou. Às vezes até pregamos, até pregamos essa palavra que eu estou falando para você hoje. Mas nós não guardamos ela no nosso coração. Para a hora que as coisas ruins vêm na nossa cabeça para jogar na cara das pessoas, nós temos que lembrar. Como o mestre fez. Então, ei, antes de pregar, antes de criticar, procura tu primeiro se converter e seguir o exemplo de Cristo. Aí sim, não vai precisar tu falar para as pessoas que ela está errada. Elas mesmas vão querer te seguir, porque quando a gente faz as coisas certas, tem um monte de pessoas querendo seguir, porque Jesus tinha muitos que criticavam. mas a Bíblia diz que por onde ele passava, ele arrastava a multidão, porque ele era exemplo de pessoa, exemplo de mestre, exemplo de líder. Vamos procurar liderar como Jesus liderou. Vamos procurar amar como Jesus amou. Vamos procurar tratar as pessoas como Jesus tratou. aí sim, meu amigo, o mundo vai ficar diferente, o bairro vai ficar diferente, a tua rua vai ficar diferente, a tua casa vai ser diferente, porque às vezes criticamos, mas na nossa casa é uma bagunça. Nossos filhos não respeitamos, não respeitam a gente, nossos irmãos, esposa, esposo, não temos respeito. Então antes de falar alguma coisa para alguém criticar pela bebida que ele bebe, pelo cigarro que ele fuma, pelo cabelo que ele corta, olhe primeiramente para Cristo. Aí sim, aí você critica, tá? Essa é a palavra para o teu coração, tenham todos um ótimo dia e um ótimo fim de semana e até o próximo vídeo.